A segunda edição da Exposição Ilustra BD inaugurou no passado dia 27 de Abril. Mais uma exposição e uma ótima exposição. Enfim, temos que agradecer ao João Rágio, ao nosso ilustrador barreirense, que soube atrair aqui ao Barreiro a banda desenhada. Portanto, isto temos aqui uma ilustra banda desenhada, fundamentalmente vindos da Câmara da Amadora. A Câmara da Amadora, há muitos anos, é uma referência da banda desenhada. E naturalmente que o Barreiro, em outras vertentes nesta parte artística, eu recordo, por exemplo, da Ilustra Arte, que durante alguns anos tivemos aqui no Barreiro, digamos, essa exposição permanente. E a banda desenhada é aquele tipo de atividade artística, digamos, do desenho, que a quem é assim um pouco menos jovem, faz lembrar, digamos, no passado que era bastante consumido as histórias da banda desenhada. Esta exposição resulta da parceria entre o município do Barreiro e o ilustrador João Rás. Antes de mais, é uma grande honra poder voltar a trazer a banda desenhada ao Barreiro e trazer pessoas como o Augusto Trigo, como o José Rui, aqueles grandes clássicos, o Eduardo Teixeira Coelho, e poder mostrar à toda a margem sul, ao público, em geral, a toda a gente, aquilo do melhor que se faz em banda desenhada. Claro que não é só o José Rui e não é só o Augusto Trigo, é uma classe jovem enorme de PDE, ilustradores, e convido-os a vir cá, porque é do melhor que há tempos mesmo. Primeiro é um espaço nobre e realmente muito bom. A organização é muito boa. De maneira que todas estas divulgações são boas em função da banda desenhada portuguesa. Gostei muito. A organização está boa, os trabalhos são bons. Tem aqui muitas obras primas, boas, com interesse, e assim dou parabéns à banda desenhada e aos autores. Naturalmente, tendo no Barreiro alguém que desempenha essa atividade, neste caso o João Raios, que soube atrair colegas, amigos, expositores, para animar todo este espaço, e como se pode ver, já há aqui uma grande animação. Até ao próximo dia 19 de maio, pode visitar esta exposição no Auditório Augusto Cabrita. Legenda Adriana Zanotto